Abertura E agora pra você, é tarde de Vasco e Flamengo no Maracanã Como sempre as torcidas Construída como dirigente do Flamengo Entre outros homenageados Autoriza Rodrigo Nunes de Sá Em cima do Ronaldo, o Gaibu Vai levando o barulho, o menino tem habilidade Dar o chão, queria a pênalti Em cima do lanço, Rodrigo Nunes de Sá Ele pede calma Chega lá o Lucas Gente, é possível que o jogador não tenha entendido Porque esse clima não leva a nada O César, Danilo Barcelos Pé esquerdo nela, explodiu na barreira E vai ter que parar o jogo Porque essa bolada aí, botou a nocaute O Vitinho Respira fundo, Vitinho E o Rodrigo Toma, não vai passando por todo mundo Vai sobrar com o Cáceres, experimentou Jogou sobre o gol Tá de braço levantado, o Lucas Mineiro é bom Cabeceador, levantamento, César Não quis saber de defender uma vez só Danilo Barcelos, Rodolfo, Matheus Duller A jogada trabalhada, de bola parada Levantamento, Duller Futebol na Globo Aqui é emoção César, o Thiago tá na cara do gol Levantamento pro Thiago, de cabeça Agora saiu à esquerda do gol E o craque do jogo Que tal aí, uma jogada do Raul Tocou no Vitinho Vitinho tentou bater pro gol Agora saiu à esquerda do Fernando Miguel E jogada do Duller E o Vitinho que chuta mesmo de fora da área Uma característica marcante Havia uma vantagem claro Olha o Vitinho Dominando Bateu Vitinho Espalma a Fernando Miguel Que grande O Lucas Mineiro sempre vai pra primeira trave Levantamento Olha o Thiago Gol Do Vasco Deixa o menino jogar Bruno, tem o Thiago pedido Tem o Rocio O Bruno bateu pro gol O César segura firme no canto esquerdo Vitinho pedalou Tocou Arrascaeta Limpou Pé direito Pegou fraquinho na bola Gabriel Ele vai pra cima da marcação Pedalou Vitor Gabriel Mancou na frente Foi pro fundo Tentou bater pro gol A bola foi Pela linha de fundo O Bandeirinha não sabe o que marcar E o juiz entendeu Que foi escanteio Que arrascaeta Vai na cobrançaria Escanteio Olha o Vitor subindo Cabeceou E jogou sobre o gol Cabeceou com jeito Com estilo Mas a bola foi sobre o gol Do Vasco Futebol na Globo Aqui a emoção Fiz um bom jogo o Rocio Tentou o Thiago Galhardo Que lance do Thiago Galhardo Bateu pro gol Travou O Buboura Pra salvar a pátria Rúbido Negra Seria um golaço Do Galhardo Pergunta Lateral já cobrado Pio Cruzamento Olha o toque Gol Do Flamengo É a primeira cobrança Vai o título da Taça Rio Partiu Vitinho Pé direito E é gol Do Flamengo É a primeira cobrança Do Vasco Lá vai Danilo Barcelos Bateu Gol Do Vasco Rodinei Autorizado Pé direito Fernando Miguel Miguel Defendeu Rossi Pé direito Pra fora Arrascaeta E o Uruguai Autorizado Bateu E é gol Do Flamengo Pelo do gol Terceira cobrança Do Vasco Thiago Reis Partiu Bateu César Aí o Camisa 20 Partiu Para a bola O Lime Pé direito E é gol Do Flamengo O Erne Para a cobrança Partiu O Erne Mateu Para fora Para fora O Flamengo É o campeão Da Taça Rio 2019 O Flamengo